Música Oi, eu sou o Marcelo Lima Jr. e você está assistindo o meu canal. E finalmente a gente vai voltar com os vídeos aqui do canal. Eu fiquei um tempinho sem postar porque eu me mudei de apartamento, se você ainda não sabe. Claro, eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre isso. Mas enfim, agora que eu estou em um apartamento novo, eu resolvi fazer um cenário novo. Então esse cenáriozinho está bem mais diferente e também com bastante azul turquesa que eu amo demais. Com vários detalhezinhos brancos em azul turquesa. E também eu acho que eu vou fazer um vídeo com detalhes desse cenário, se você quiser. Deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou fazer. Bom, e para começar com um estilo para a gente voltar com bastante vídeos de receita. Hoje eu vou dar início ao especial de Páscoa. Eu sei que vocês adoram o especial de Páscoa porque tem várias receitas com chocolate. Mas esse mês, esse finalzinho de mês, eu estou meio começo ali de abril, já que a Páscoa é só na metade de abril. Eu vou fazer várias receitas com chocolate, mas também algumas salgadas. E para dar início, hoje eu vou preparar para vocês um ovo de colher recheado de banoffee. A banoffee é uma torta bem tradicional, se você ainda não conhece, dá uma pesquisadinha aí na internet. E eu resolvi fazer essa versão de ovo de colher. Que ficou uma delícia. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, para começar você vai precisar de meia casca de um ovo tradicional. Aqui eu estou utilizando a meia casca de um ovo de 350 gramas. Mas você pode utilizar qualquer tamanho que você preferir. Pode ser um de 500, de 150. Claro que vai ser a metade. Se você pegar um ovo de 500 gramas, vai ficar 250 gramas de chocolate. Bom, daí com a sua casca escolhida, é muito importante você escolher um de chocolate meio amargo. Já que essa receita de banoffee vai com vários ingredientes muito doces, se você escolher um meio amargo, ele vai ficar com um sabor bem equilibrado e não vai ficar tão enjoativo. Na hora de preparar a montagem, eu coloquei a minha casca de ovo apoiada numa xícara. Mas daí você pode apoiar onde você preferir, só para ela não ficar balançando muito e ficar bem mais fácil de decorar. Bom, como você vai manusear bastante ali o chocolate, se você for fazer para vender, eu digo que você utilize ali uma luva ou até um guardanapo para não ficar as marquinhas do dedo na casa. Mas se você for fazer para você mesmo, não precisa de tanta frescura assim. Bom, para começar o recheio, eu coloquei uma paçoca, uma unidade de uma paçoca quebradinha ali no fundo. Eu sei que muita gente vai dizer que a banoffee não leva paçoca, mas eu juro para você que combina muito. E como não é uma torta, né, uma versão de ovo, a paçoca fica meio que no lugar ali da massa. Mas pode ter certeza que fica uma delícia. Daí você vai colocar essa paçoca toda quebradinha ali no fundo e vai cobrir com doce de leite. Bom, o doce de leite que eu estou utilizando aqui é um doce de leite, na verdade, que eu mesmo fiz. Eu peguei uma lata de leite condensado, né, daqueles de lata, e cozinhei numa panela de pressão. Daí a dica é você contar o tempo depois que começar a pressão da panela ali, e no total dá mais ou menos uns 45 minutos a 1 hora. Se você deixar menos que isso, ele vai ficar muito clarinho e também não tão consistente para poder decorar. Eu ainda acho que eu vou fazer um vídeo com dicas assim de cozinha, e esse doce de leite feito na panela de pressão acho que também vai entrar. Assim fica bem mais fácil para vocês entenderem. O legal de utilizar esse doce de leite feito em casa é bom que ele não é tão doce, ele fica muito mais saboroso do que os doces de leites comprados. Ele só não ganha daquele doce de leite que vem num vidro assim, que é maiorzão. Aquele sim é maravilhoso demais, mas é bem mais caro. Daí para manusear eu coloquei ele num saco de confeiteiro com um bico pitanga. Ali na parte do meio não precisa exatamente colocar um bico pitanga, porque a gente não vai decorar, a gente só vai rechear mesmo o ovo de páscoa. Mas no final a gente vai utilizar para decorar, então o bico pitanga fica bem mais bonitinho. Daí você vai cobrir toda a superfície ali onde você colocou a paçoca, daí recheia bastante, tanto que o seu coraçãozinho mandar. E em seguida você vai cobrir com banana. A banana que eu estou utilizando é a banana branca orgânica, porque ela não é muito doce. Se você utilizar a nanica vai ficar bem mais enjoativo. Daí eu piquei ali em rodelinhas não muito grossas e só cobri ali o fundo ali por cima do doce de leite. Depois eu coloquei também mais duas paçocas, né, porque paçoca nunca é demais. E daí para finalizar a gente vai decorar. Bom, mais uma dica, né, esse vídeo está cheio de diquinhas para você fazer perfeitamente esse ovo de banoff. Bom, para cobrir ali o ovo de banoff, você pode utilizar três ingredientes. Ou você pode cobrir com suspiros prontos, que é esse que eu vou utilizar aqui na receita. Ou você pode colocar também nata batida ou chantilly, que em alguns lugares utiliza nata e em alguns lugares utiliza chantilly batido. Ou também mesmo aquele merengue feito com claras de ovos e açúcar. Se você for fazer para vender, eu indico que você utilize o suspiro mesmo, porque normalmente você vai fazer e vai esperar um dia para entregar. Ou mesmo a pessoa que receber vai esperar um dia para comer. Então se você colocar chantilly ou o merengue, não vai ficar interessante porque vai acabar estragando ou amolecendo. Então o suspiro é perfeito para você utilizar ali para venda. Mas se você for dar de presente para alguém que vai comer no mesmo dia, ou você for fazer para você mesmo, que no caso eu fiz para mim. Você pode utilizar mesmo o merengue, ou a nata, ou o chantilly batido. Porque assim você vai comer no mesmo dia e não vai ter nenhum problema. Até porque combina muito mais o merengue e o chantilly, porque é mais cremoso, bem mais tranquilo ali para você comer. Mas o suspiro fica bem no lugar ali desses ingredientes perfeitamente e não vai ter nenhum problema. Daí na decoração eu intercalei alguns suspiros com o doce de leite, se você quiser só colocar suspiro ou só doce de leite também dá. Daí como eu coloquei o doce de leite no saco de confeiteiro com bico pitanga, ficou perfeito, porque o bico pitanga deu o mesmo efeito que o suspiro tem, então ficou bem parecido. Bom, e para finalizar de vez eu só polvilhei com um pouquinho de cacau em pó por cima. Você também pode utilizar até o chocolate em pó que fica bem legal. E depois é só você servir. Para vender você encontra em várias casas de confeitaria, de embalagem, você encontra aquelas caixinhas próprias para alvo de colher que fica bem legal para você vender. Ou você mesmo pode fazer algumas caixinhas quando você for dar de presente. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É bem facinho de fazer, mas fica uma delícia. Lembrando que os ingredientes e as quantidades estão tudo embaixo na descrição do vídeo para você fazer. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, compartilhar para todo mundo conhecer o nosso canal, deixar o seu comentário aí quais as receitas doces de chocolate que você quer ver aqui no especial de Páscoa. E também não esquece de seguir as minhas redes sociais que está tudo aqui embaixo também, tem a Paladariano e tem a Marcelo Lima Jr. E também não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum próximo vídeo. Bom, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!